Fala galera, beleza? Filipe aqui, opa, mais um vídeo aqui do RBR, dessa vez estamos aqui com esse manro, transportando esse trailer da Volvo, legal hein, um trailer largo, cumprido pra caramba, se bem que devia estar ao contrário, né, essa parte aqui do fundo devia estar aqui em cima, mas beleza, a carga ficou mais comprida, tem esse giraflex aqui, alertando que a carga é larga, bacana, né? Nunca vi bolso ser transportado assim, mas beleza, bora lá, uma viagem de 187 km, temos 3 horas pra chegar, e beleza, abriu o semáforo, carê, carê, o nome da carga, she meets 15 toneladas, tá pesado esse trailer, vamos pra registro, a renda de 2 mil e pouco, temos aproximadamente 8 horas, 3 horas, mas vamos levar mais ou menos 3, eu acho que vai demorar mais, porque esse caminhão, os caminhões da man são lerdos, esse aqui não é meu caminhão, eu comprei um Volvo, um FH, sem ser o novo, o outro caminhão lá, vocês estão ligados qual é? Boa, não tem GPS, deixa eu olhar aqui, ah, beleza, vou pegar direito agora, comprei o Volvo, tentei buscar essa carga aqui, mas foi difícil, hein, viajei pra outra cidade pra buscar a carga, quando eu cheguei lá, já tinha inspirado, pra não perder viagem, resolvi pegar o caminhão da empresa, mesmo, deve ser lerdinho, esse man aqui, mas fazer o que? Foi o que tinha, mas vamos ver, né, a carga até aqui não tá tão pesada, 15 toneladas, deixa eu dar uma arrumada aqui nessa câmera, peraí, pronto, agora acho que tá melhor, deu uma afastada, assustada, agora mostra mais o painel aqui, ah, é direto, o caminhão também não tem GPS, pra complicar, ó, tá, legal que a carga é larga, que dá pra ver o giraflex lá no fundo, aqui pelo retrovisor, ó lá, interessante, direto, direto, olhando de fundo a carga, dá impressão que é mais larga, vamos ficar logo na faixa da direita, e pronto, ó, cara, acho que falei besteira, hein, esse manto é que tá, tá desenvolvendo bem, provavelmente o motor é fraco mesmo, mas a carga até que tá boa, ó, chegamos a 100km, um pedágio, tomara que não bugue, esse sem parar, já tem um caminhão parado ali, só podia, né, um caminhão de SBT, ufa, não é sem parar aqui, acho que é no EA que é sem parar, ia tomando um dano ali na carga, no caminhão, sorte que eu vi a luzinha vermelha do pedágio ali, e parei, é que eu confundo, cara, os mapas, acho que o sem parar é no EA, devia ter aqui também, fazer o quê? cara, o último vídeo aqui do RBR foi legal, hein, com aquela carga bitrem, bitrem, aquela carga não era articulada, já teve uns retardado aí, falando merda, não articulado, com mimimi, mimimi, cara, é não articulado porque os eixos não move, velho, até tava difícil de dirigir a porra, e deu uma capotada legal, hein, tô ligado que vocês curtiram aí, minha desgraça, mas o pior não foi nem capotar, cara, eu não tinha visto aqueles buracos, tentei desviar, o peso da carreta puxou pra um lado, eu puxei pro outro, mas não deu certo não, o pior não foi nem acidente, foi o local, a oficina que a gente foi, o GPS, cara, me trollou, fez eu voltar pra São Paulo, pro local que eu saí, tem que atrasar pra caramba a viagem, uma viagem que ia ser rapidinha, acho que foi nessa, não, foi numa oficina dessa, parecida, será que foi por aqui? São Paulo, eu nem vi que cidade a gente saiu, estamos indo pra registro, acho que foi daqui, hein, de São Paulo, oh, beleza, o caminhão embalou, hein, uhu, ah, 105, melhor que nada, ó, uns prédios legais aqui, esses radar não funcionam, melhor, que eu posso pisar à vontade, só não dá pra passar esse cara do áudio aí, direto, o GPS trollador, cara, o acidente foi nesse sentido que eu tô aqui, nessa pista da direita, o certo era eu parar numa oficina, nesse lado que eu tô, mas não, parei na oficina do lado contrário, tô eu, vinha voltando pra estrada de boas, quando penso que não, isso sem olhar no GPS, né, pra olhar os quilômetros aqui, se tava baixando ou não e tal, quando eu olho a placa São Paulo, aí que eu percebi que eu tava voltando pra cidade que eu saí, é foda, né, um atraso, cara, teve que voltar tudo de novo, fazer o que, né, ai que beleza, nossa, cara, já passei o local, falando em GPS, né, sempre dá merda, nossa, a carga, carga muito alta, não dá nem pra ver, aproveita logo, e desce uma roubadinha aqui, e que beleza, vai cara, ultrapassa, que foi o outro caminhão parou ali, é, vamos dar uma roubadinha aqui, opa, pronto, agora vai, vamos cortar pelo mato mesmo, ai, falando em GPS, tá vendo, já ia dando merda de novo, se o caminhão com GPS já der aquele problema, imagine sem, mas é normal me perder aqui, a sorte que foi, que deu pra voltar, caramba, essa carga tá alta esse trailer, viu, ó, que legal que o Giroflex tá bem lá no fundo, mas tá, tá clareando aqui, na cabine, mas vou deixar ligado mesmo, tem que simular mesmo, cara, é carga perigosa, larga, tem que tacar as luzes de aviso, é bom, até que varia um pouco de caminhão, né, pedir uma, e agora estamos aí atendendo pedidos, mesmo que involuntariamente, hein, oi, tá legal, cara, eu achei que ia tá pior a motorização dele, até que tá puxando essa carga, tranquilo, 15 toneladas só, só, hehe, que horas são, 9h40, agora eu tenho que ficar olhando aqui no GPS, nesses trevos, pra não, não me perder, cara, se eu passo direto ali, eu ia me ferrar, pra voltar, não ia achar retorno, se bem que aqui no RBR tem aqueles trevos legais, né, que eu acho que tem retorno, porém, eu não sei em que cidades ficam, né, as regiões, vamos pra direita, ó, que legal, tudo roxo aqui, eu não gosto muito desse caminhão, não, sei lá, achei ele meio esquisito pra dirigir, a câmera dele, agora tá até melhor que essa versão do Aerotruck, que você pode baixar o banco, mudar a posição da cabeça, tal, que antes, bora cara, adianta aí, tem três faixas, você tá aí, só se amarrando, nossa, que merda, viu, mas voltando, na outra versão, na 1.3 eu acho, quem não tem essa parada de você ajeitar o banco, a câmera, a câmera ficava igual tava aqui no começo do vídeo, antes de ajeitar, ficava muito em cima, eu não gosto de dirigir mostrando essa, nesse estilo aqui, eu gosto de dirigir, assim, com a parte do, do vídeo pra baixo, e a câmera ficava assim, cara, não mostrava o resto do volante e tal, eu não pegava muito nesse caminhão, opa, vamos ficar aqui, não estamos bêbados, pra tá, andando zigue-zague, com medo de duas faixas, é, ó, já tem que entrar ali, vamos pegar logo a direita, antes que eu passe reto, Curitiba, registro, é pra lá mesmo que nós vamos, 40 km, nossa cara, essa luzinha tá foda, imagina de noite que ia atrapalhar aqui, ia ficar encandeando demais, nenhuma carga fica assim, só com essa mesmo, acho que é porque a luzinha tá na, não tá no fundo da carreta, eita, bateram aqui, nossa, vocês viram? O cara deu uma brecada ali, é de boa, eu quero dizer que essa luzinha aqui, o Giroflex, ele não fica no fundo da carga, fica na lateral, dá pra perceber ali, piscando, ó lá, a luzinha tá na lateral da carga aqui, acho que é por isso que tá encandeando mais aqui na cabine, Ainda bem que tá de dia aqui, fica menos, incomoda menos, ó, que da hora ali, o campo vermelho, rosa, nossa, que legal essa área aqui, cenário bonito, hein, Um lagozinho aqui, cidade inédita, pra gente explorar mais esse mapa aqui, tá legal, velho, eu tô ligado que já tem uma nova versão, Essa aqui é a 1.06 do RBR, já tem a 08 e tal, mais cidades, mais coisas, mas como eu já expliquei, e a galera aí já sabe, Ah, aqui o retorno que eu falei, haha, eu curto, velho, é legal essas áreas aqui, deixa eu até olhar no GPS, Mas como eu já falei, a galera que acompanha meus vídeos sabe, ainda tem essas cargas massas, um bocado de cargas que eu quero testar, E até que eu quero explorar mais aquele mapa aí a A, então eu vou continuando aqui na versão, nessa versão mais antiga aqui, Mais pra frente eu trago a versão nova, por enquanto vamos pegar essas cargas aqui que eu quero trazer, e vamos continuando aqui, Não tô com pressa não, cara, pra atualizar, é besteira, pelo menos eu penso assim, toda hora que eu junto uma carga massa, os caminhos da hora, pra uma certa versão, quando eu começo já atualizo o game, você não aproveita nada, Caramba, caramba, o caminhão tá rápido aqui, 114, opa, embalou mesmo, hein, primeira vez aqui que passamos do 110, BR-116, opa, dei uma encostada ali, só porque eu fui ajeitar aqui a parada do microfone, que tá incomodando, Ah, vamos ficar aqui na direita mesmo, estamos embalados, quando passar aquele carro a gente volta, Onde ainda pega esse retorno aí só pra, só pra passar mesmo, é legal, eu acho, ainda não precisei usar ele não, não precisei porque eu não achei né, porque eu já me perdi muito, Até agora, no começo do vídeo, tinha que fazer aquela roubadinha, não tinha carro mesmo, uhu, Vamos aqui na imprudência, ah, vamos pra faixa da direita agora, Caramba, o caminhão tá rápido, hein, eu pensei que ia ser mais pesado essa carga Vou levar esse trailer da Volvo, ficava mais legal se fosse o caminhão da Volvo, opa, buraco Ah, agora eu tô traumatizado aqui, esses buracos aí, depois que eu capotei, opa, tá ficando lento, depois que eu capotei o bitrem ali, por culpa do buraco Ó, cara, que cenário tá bonito aqui, essas roças aí, hehehe Agora eu preferia, ó, opa, ó o cara levando a mesma carga que eu, só que ele tá no inveco Não gosto dos vex-stralas, cara, caminhãozinho feio, ah, poxa, feio, lerdo, prefiro o highway Bora caminhãozinho, vai, vai, perca potência não, vamos passar essa fila aí, pra não atrasar nossa viagem O cara já foi ali pro posto Agradecer aí, mandar um salve aí pra galera que gosta, aqui dos vídeos, que tá sempre aí aparecendo aí, dando seu like, deixando seu comentário Valeu mesmo, cara Prefiro ter pouca gente que comenta e tal Mas essas pessoas legais aí, que a gente tá sempre conversando aí nos comentários, tirando onda, hehehe Não sei, até, a galera já sabe como é meu jeito Cara, é só assim, calminho, gente boa e tal Vai, mas fala alguma besteira aí, cara, que a gente briga mesmo, hehehe Aí eu fico praaaah Não cara, mas é foda Quer comentário pra caramba, que aparece aqui todo dia Crítica construtiva ainda vai, né Agora aqueles cara que só vem pra falar merda, cara Ah, cara Ah, cara, aí eu brigo mesmo Do ban, eu não quero nem saber, cara Aí tem uns Uns cara que fala que A gente é metido e tal Fica aí, velho Não vem não Prefiro ter pouco inscrito Pouco pessoal que comenta, que dá like Do que ter um bocado de falso, paga pau É ouço, hein Pessoal pensa que é fácil Cara, eu xingo mesmo, velho Fala em merda aí, eu xingo mesmo Bloqueio, não tô nem aí Pode virar mais um hater Que eu não tô nem aí Pode dar dislike no vídeo Não me prejudica mesmo Já valer sua visualização pra mim Pouco importa Cara, se você não gosta, beleza Agora respeite Respeito é bom, todo mundo gosta Se você não gosta Beleza, agora Vinha querer falar merda Do trabalho dos outros Aí, cara Eu respondo do mesmo jeito Que me trata E dou ban E não quero nem saber Vai combosa Vai pra direita, vai, vai Vai que eu tô rápido Vamos assaltar esse caminho aqui Da Petrobras, que a gasolina tá cara Eita Que beleza Tempo que entrar aqui Ainda bem que eu olhei Ai Ainda bem que eu olhei Ai, tá vendo a foto que um GPS faz Ai, que pena hein 10km Trechinho curto de pista simples Cara, devia ter mais Mais trechos assim de pista simples Com esse mapa Com esse mapa brasileiro Qual foi o caminhão? Agora que você tá Tá perdendo potência Isso, pra cá PR 139 139 Sei lá como se pronuncia isso Acho que nem é federal essa estrada Ah, cara Ah, cara Fui Legal essa carga, hein Volvo Eu baixei mais Porque eu achei Eu gostei desses Geroflex ai no fundo O motivo que eu baixei essa carga Nem achei muito interessante Esse Esse baú ai Eu gostei mais Foi desses Geroflex aqui Que eu resolvi trazer Ah, caramba Quase bate no posto ali Só porque eu fui mostrar a carga Ah, pelo menos tem iluminação aqui Oh, beleza Já é pra entrar aqui Já ia passando direto Vou deixar o GPS aqui Já tá chegando mesmo Bem-vindo a registro Quem nasce em registro é o que? Falem ai nos comentários Ei, cara Vai, velho Eu tenho que abrir essa curva aqui Não precisava abrir tanto Igual eu fiz agora, mas Melhor prevenir, né Um caminhão da Band E o outro da Multishow E o outro da Multishow Nossa, cara Só tem emissora de TV aqui Ah, tem até o caminhão da Disney Chegamos Outra carga igual Cadê o Geroflex, cara? Liga o Geroflex Chegamos Chegamos Vamos ver se vai ser complicado De estacionar Uh Tirei um fino aqui do muro, hein Tem outra carga igual aqui Uma fazenda aqui Tem até uns porcos ali Opa Alinhar esse caminhão Agora vai Vai de primeira, hein É legal que a carga é tão alta que eu não enxergo Vou deixar a câmera mais pro lado, mas Não adianta Vou tentar de primeira, mas não estou enxergando Acho que vai Ah, vai Então é isso ai galera Vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se não gostou De boa Adicionei os favoritos Ah tá Pensei que não ia Deixa ai seu like, adicione os favoritos E até a próxima galera Valeu Falou Oh, tudo verdinho, hein Excelente Fui